Sábado à noite, pede boa companhia, mais, quero mais, vai, papo bom e música, depois do Zorra, é o programa para você ficar ligado, tem altas horas. A promoção Caldeirão IP, um milhão para você, está na reta final, ainda dá tempo de ganhar, você vai perder essa chance, né? São um milhão de reais para você, mais 13 carros, zero quilômetro, um por semana, e tem mil kits instantâneos. Obre três produtos IP diferentes, cadastre no site e guarde o cupom fiscal. Se o produto for da linha Tixan, Amaciantes, o Multiuso IP, dobram as suas chances. Participe! Cadeirão IP, um milhão para você. Se promovido aqui só com faculdade. Sonho, na Estácio, o sonho começa com 49 reais no primeiro mês. Formou, na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio, formou. Inscreva-se já. Quando a comida que você mais gosta parte para a briga, contra-ataque rápido com o sal de fruta Eno. Eno começa a atuar em seis segundos. Sal de fruta Eno. Nada é mais rápido. Na Crefisa, você já consegue antecipar o seu décimo terceiro salário. O dinheiro é liberado na hora e você só paga quando receber. Ah, mas até lá tem muito tempo. Crefisa, sempre ao seu lado. Quando os mosquitos invadem, mães exigentes agem rápido. Use Baigon e acabe com os mosquitos. Baigon! Baigon, sua casa sua de novo. SC Johnson. Motos e mais motos do Auto Esportes de amanhã. E a linha clássica é uma das maiores tendências mundiais entre todos os fabricantes. Tem marca nova estreando aqui no Salão do Automóvel em São Paulo. Com alto, atrapalha a visão para dirigir. Não é loucura, não. Falta pouco para o Start Stop vir conectado ao GPS. Elétricos que estão chegando. Ó, o toque é bem legal. Super silencioso, não dá para ouvir nada, gente. É depois do Globo Rural e o Auto Esportes. Black Week dá beleza do Boticário. São mais de 350 produtos com até 60% de desconto. Corra e não deixe de aproveitar a Black Week dá beleza. O Boticário. Acredite na beleza. Tchau, meninos. Divirtam-se. Hoje vai ser animal. Sim, vai ser muito legal. Uhul. Um Kinder Joy. Uau, que delícia. É, é muito gostoso. Muito. Hum, deixa eu ver o que eu tirei. Ah, é assim? Olha o meu. Quando seus filhos começarem a fazer as coisas sozinhos, acompanhe-os com o Kinder Joy. De um lado, um delicioso creme à base de cacau, avelãs e leite com bombons crocantes. Do outro, uma divertida surpresa e jogos online. Kinder Joy, que delícia crescer. Semana passada não teve choque de cultura, não. Finalmente. Mas todo mundo achava que amanhã eles estariam de volta. Achou certo? É bom demais. Depois do Temperatura Máxima. Seu fim de semana começa com a superedição do DC AN Santa, repleta de conteúdo com reportagens e colunas especiais. A revista Versar faz um passeio pelo estilo de vida do Estado, enquanto o Caderno Nós apresenta e representa a identidade catarinense. Quem gosta de esportes, confere ainda a cobertura completa dos nossos times. E no Guia do Clube, um roteiro cheio de atrações para curtir. Não perca, neste sábado e domingo, a superedição dos jornais da NSC. Assine em loja nsc.com.br. Cara, eu estou estudando à distância, mas eu sinto falta de encontrar com a galera. Ué, você não tem aula toda semana na unidade? Nem todo EAD é igual. Pode comparar. EAD assim é uno par. A melhor carne, um corte nobre, um novo hambúrguer. A vida sempre traz novos ingredientes. E dessa vez trouxe a picanha para o McDonald's. Chegou o Mac Picanha, com queijo coalho empanado e duplo picanha. Na Signature Collection by McDonald's. Mais que os novos Signature. Uma coleção de novas experiências. Você fica confuso quando está com fome. Sneakers mata sua fome. O Fantástico deste domingo está simplesmente imperdível. Olha, se você ainda não fez a conversão da sua TV para digital e instalou a antena externa de UHF, infelizmente o Fantástico de domingo está bem imperdível. Faltam poucos dias. Vem ser digital com a gente. Semifinal na maior pista de dança do Brasil. É a fase decisiva da dança dos famosos. Tem ainda vídeo cacetada como essa. Amanhã, depois do futebol. Faltam poucos dias. Faltam poucos dias. Faltam poucos dias.